O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e cumpre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. A GVG Mall A GVG Mall A GVG Mall A GVG Mall O que é isso? 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 que o combate até agora é que você matasse até agora é que você pode matar os inimigos rápido, assim, batendo normal com o quadrado Mas o combate é focado aquela barra de energia, no ATB no caso, que é o original Use o triângulo para abrir baús e portas Ou para falar com pessoas Se a palavra segura aparecer, segura o triângulo Tutorial para abrir baús Esse baú não tinha no original, no demo, né? Dois granadas Vamos lá, quando achar caixas com o logotipo da China Peço quadrado para quebrá-las Elas podem conter itens úteis como poções que recuperam pontos vitais Ou cristais de Mako Para recuperar pontos de magia Então, o que é o solider-boy? Ele é um de nós agora? Ele tem bola, esse, uh... O que foi o nome de novo? Cloud, Cloud Strife E ele não é um solider Enquanto, ele é um profissional Além do resto de nós Eu estou feliz de ter ele Isso é um gigante de uma vez Quando isso é feito, nós estamos feito Um grande alegre de trabalhar com nós Um grande alegre de olhar também Aqui nós vamos Olha o que as pessoas já viam antes Eu acho que não estou na mesma página que as pessoas Eu diria que você não está olhando o mesmo livro Isso é suficiente Estamos terminados aqui Ou, 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 ou... Dê-la um rosto Maneiro né, você consegue ver o diálogo ali do lado Bom, eu não quero dar spoiler né Mas tem esse lance aí da Soldier Eu vou deixar o jogo rolar pra galera acompanhar Mas ele foi contratado como um mercenário ex-soldier E não é bem assim que as coisas são Valeu aí pelo Prime Will Borreguemort Man Come on, nobody do something this crazy just for money They may not think you're a true believer But you know what I think Not interested All right Wedge Uh You better be worth the money, Merc Every last year Em relação a esses personagens Biggs Wedge E a Jessie Todo Final Fantasy tem um Biggs e um Wedge E um Seed Eu não sei exatamente quem são essas pessoas Mas sempre tem E no original não era dada tanta atenção assim pra eles né Eles apareciam mais nesse início E depois eles Você não sabia mais o que acontecia com eles Eu espero que eles deem mais atenção agora A esses personagens Até porque ficou muito bem feito né Pelo menos a Jessie e o Biggs Vamos lá Aperte R3 pra fixar a câmera É a mira em um alvo específico Aperte R3 de novo para trocar Use o R ou pro lado enquanto o alvo estiver em movimento Aperte R3 pra fixar a câmera É a mira em um alvo específico Aperte R3 de novo para trocar 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 Eu encontrei uma! Desculpa! Desculpa! Você precisa estar perto então pra já. Interessante. Ei, Flávia! O elevador está lá! Acabem de zoom! Valeu aí as 500 pessoas que estão acompanhando. É, ele tem uma magia, né? Aquela bolinha que fica ali na espada dele é uma matéria. Eu não sei se dá pra gente ver no menu. Provavelmente ainda não, né? É. Ainda não dá pra gente ver o que que é, qual é essa matéria. Mas deve ser uma magia de raio. Vamos a uma matéria. Hum, não tão rápido. Nós temos companhia! Isso vai ser um equilíbrio. Não escapou. Vá! Vá! Valentia, eu gostei desse aqui. Vamos lá, use poções e magias de cura para recuperar o PV. Beleza. Tá bom. Não, 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 não. Time to burn. Nothing to it. O Lepo tá maneiríssimo, né, cara? Pô, imagina esse jogo no Pro, como é que deve tá, cara? Né? Vontade de comprar um Pro, mano. Mas aqui tá bonito pra caralho, cara. Tá bonito pra caralho. Eu vou segurar a rua escapada, ok? Você vai e se acertar com os outros. Reator Mako 1. Bom, esses, esses lapsos que ele tem, de, de, de memória, Vocês vão entender mais pra frente que são os lapsos de, de identidade que ele tem. Porque aconteceu uma parada bem louca, né? Antes de iniciar isso aqui. Que depois é contado. Ao longo da história do jogo. Não se preocupe. O Biggs vai ter a porta aberta em breve. Estou assistindo você. Estou assistindo você. Em 3, 2, 1... Caralho, eu tô bom. Quem tá lá? A porta! Não, 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 não. É terminado! Essa é a minha linha. Caralho, é muito foda, né? Alternância de modos. Cada personagem tem uma habilidade exclusiva que você pode ativar com um triângulo. Com a habilidade de alternância de modos do Claude, você pode alternar entre equilibrado, Modo Soldado, E o ofensivo, Modo Justiceiro. Aperte triângulo pra experimentar. Ele é o Lord! Vamos lá. No Modo Justiceiro, Claude se move mais devagar. Mas executa um ataque mais potente que o normal. Além disso, Claude desfere um contra-ataque toda vez que se defende com o êxito de um ataque corpo a corpo. No entanto, ele não pode se defender de magias ou ataques à distância. Ao se esquivar desse tipo de ataque, ele volta para o Modo Soldado. Beleza. Eu tenho esse lugar cobrado. É uma boa coisa que eu conheço alguém que possa nos dar os códigos passados. Puxa que ninguém mais no comandante vai falar conosco, mas o que você pode fazer? Ah, então estamos bem. Cuidado lá. Bom, o que você está esperando? Obteve um fênix down, né? Para você reviver o personagem que morreu. Caralho, isso aí não tinha na demo, não. Caralho, isso aí é Nibelheim. A cidade onde ele nasceu. Ele era vizinho da Tifa quando eles eram crianças. Caralho, você está ignorando-me? Caralho, você está ignorando-me? Caralho, você está ignorando-me? Tifa e eu... Eu não lembro exatamente por que ele não se dava bem com as outras crianças. Acho que ele tinha feito uma promessa para a Tifa que ia proteger ela. Eu não lembro exatamente, mas ele não se dava bem com as outras crianças. Esses suá-ratas parecem se chamarem de Avalanches, senhor. Nós estamos agora investigando se eles perdoem ao mesmo grupo que fez a tentativa em sua vida. Seja assustado, nossas inquiries não levarão muito mais. Essa ponte sua própria proposta é para desfazer a planetária. Tanto você dorme, tanto você comer, tanto você cair, tanto você cair. É aqui, tanto você cair, Marco. Não se resta e não se importe. Você percebeu o que Marco é, não você? Marco é a vida de nosso mundo. O planeta se liga pretende como você e eu pretende ver. O que você acha que vai acontecer quando tudo está fora, hein? Respira-me! Você vai se sentar lá e pretende que você não pode ouvir a planetária chorando em dor? Eu sei que você pode! Você realmente ouve isso? É verdade, eu realmente ouve isso. Falei ajuda. Diga isso de novo! Eu vou preocupar mais sobre a planetária e mais sobre os próximos 5 segundos. Save a screama para mais tarde. As nossas vidas estão na linea agora. Você ouvir, Merc? Um passo falsa. E isso acontece. Bem, muito obrigado por ter que a Cloud fazer toda a luta. Tem alguns lugares que uma espécie não pode chegar. Apenas, vá com ele para mim, por favor? Deve ter pedido mais dinheiro. Vamos lá. Barreti entrou no grupo. Barreti é especialista em ataques à distância. Quando tiver uma arma de longo alcance equipada, segure o quadrado para disparar a mais de ela de dinheiro. Barreti pode atirar de locais seguros e atingir inimigos de Cloud no alcance. Você vai atirar sua espécie, Adam? Deixe o homem com a arma ir para o trabalho. Esses 10 canos não tem nada para mim. Barreti tem trovão e cura. Tem pele de aço. Eu não li o que que era, né? Opa, caralho. Habilidade. Reduz temporariamente o dano sofrido e as chances de você ser interrompido. Consome todas as barras. Ah, então preciso aumentar outra barra. Sobre a carga. Aperte o triângulo enquanto controla o barrete. Para executar um ataque pesado. Que enche grande parte do ATB. Beleza, depois de executar o ataque leva bastante tempo para recarregar. Beleza. Agora para o realismo. Barreti se defende também, né? Beleza, vamos ver a outra habilidade. Esparo focado. Mais um, né? Você pode alternar entre diferentes personagens, dependendo da situação na batalha. Você também pode manter o mesmo personagem e enviar comandos aos aliados. Caralho, é complicado, né? Use L2 e R2 para enviar comandos. Use para cima e para o lado para trocar de personagem. Traga a casa! Faça seu trabalho, Murdo! Enfimame! Vá para você! A atoa! Eu nunca peguei. Oh, sim? Como eu peguei para a sua cabeça? Certo. Ei, você viu eu em ação? Deve ter perdido. Do elevador. A Shinra é uma empresa que descobriu como gerar energia através de... Eles sugam a vida do planeta, que é chamado de Lifestream, e conseguem gerar energia má. É uma empresa de energia que está destruindo o planeta e por isso eles criaram esse grupo. O Barretti criou esse grupo, que é um grupo terrorista no caso, não. Um grupo eco-terrorista, que luta em prol do planeta. Aqui no caso, nesse caso aqui, o planeta está morrendo. E vocês vão entender mais pra frente. Eles te cortam em tamanho e depois algumas. Mas eu acho que você já fez esse tipo de coisa antes. Sim, figure out o timing dos lasers. E então, faça um movimento quando eles circulam. Exatamente. Eu vou primeiro. Não tem nada como um pequeno perigo para pegar o sangue. Ei! Só mantém esses bebês de sua bebida em mim. Tudo além! Nada, Daddy. Oh! Você tá fazendo bem, soldado! É o que é que ela não tem. O que é que ela não tem? Fica junto. Ei! Nem... Não tem nada. Pega o seu pai! Pega o cara! Essa Jessica eles botaram essa P.E.K.K.A. mesmo, mané. Porra, Barretti tomou porrada? Porra, Barretti burro pra caralho. Não tem um descanso. Agora, para o objetivo. Olha, eles não chamam esses inimigos de primeiro lugar. Eles podem eliminar um todo grupo em segundos. Não se você eliminar o chão, então primeiro. Ah! Nós podemos pegar esse chão de chão! Esse chão de chão é uma plataforma de armas. Se a gente derrubar, a gente morre. Isso é certo? Precisamos atingir com a mágica. Isso deveria nos dar uma opção. Traga-a! Beleza! Caralho, Barretti está com a parada. Tem algumas lutas dentro de você. Essa vez. Você não parece tão bom. Cuidado com essas ruas antes de sair. Você tem isso! Descobre isso! Caralho, executa determinados ataques ou caos de dano considerável para desequilibrar temporariamente os inimigos. Quando isso acontece, sob pressão aparece embaixo deles. Enquanto estiver em sua opção, ataque-os com magias e habilidades para encher rapidamente a barra de atordoamento deles. Quando ela estiver cheia, você poderá atordoá-las. A barra enche mais rápido dependendo das habilidades, magias e vulnerabilidades do inimigo. Descubra qual ataque é mais eficaz para eliminar cada inimigo rapidamente. Ei! Stop! Muita! Vamos soltar! Dê-la tudo que você tem! Claro! Ele só tinha que voltar. Então, vamos soltar-la de novo. Não há tempo para complicar. Você está em cima! Eu tenho! Está em cima! Tudo bem! Aqui está em cima, está em cima! Está em cima! Tudo bem! Como você espera! Não há tempo para escapar! Usar magia de fogo. Acho que não vai fazer muita... Burna. Não vai sobreviver. Esse é o meu turno. Vamos lá. Os inimigos que estão atordoados, ficam indefesos e sofrem mais dano. Use as habilidades do BTA. Beleza. Agora é a nossa chance. Vem. Não precisa me afirmar de novo. Eu vou aproveitar isso. Agora é a nossa chance. Isso é o MAP. Desculpe. Complicado, mano. Só fala merda, Barretti. Bom, pra quem não sabe também, o soldado de primeira classe é uma divisão de elite da Shinra. E vocês vão entender depois também por que ele queria ser esse soldado de primeira classe e o que aconteceu nessa história. E o porquê dessa espada. Isso é o nosso objetivo, o corpo de reacção. Tem que ajustar a bomba na cima. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu coração está empolgando, Jack Heaven. Estou assustada, hein? Mais como se emocionante. Eu já estou sonhando sobre isso há anos. Você escolheu eu contra o reator? Isso é bom, mas eu vou esperar o meu turno. Vá bloquear a nossa mente. Sem match para mim. Aqui o Cloud não alcança, né? É sobre você. Sim, eu vou fazer! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vamos lá. Eu não posso usar magia... Ah, o Barret pode, porque ele cura, né? Dá pra usar mais um, hein? Vou deixar pra... Pra luta, né? Pra o Cloud. Bora. Bora. O Barret está com um pouco éter, né? Vinte e quatro, a gente tem pouquinho mesmo, né? Vamos lá. 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 Fale o honores. Decide para mim que você é o homem que Tifa dizendo que você é. Que você é um deles. Nunca disse que eu era. Só estou aqui para o pagamento. Então faça o trabalho! Caralho! Foda demais, mano! Caralho! Foda demais, mano! Caralho! Foda demais! O que é o timer? Você vai me chamar, Merc. Você vai me chamar, Merc. Você vai me chamar, Merc. Você vai me chamar. Beleza, não é? Você vai me chamar! Apenas a cabeça! O que é o diabo? Caralho, meu Deus! Ei! Como é que nós luchamos dessa coisa? Tem um armário de reforço, mas os internos podem ser desligados. Mágica de lightning. Não tem outra opção, não é? Sem isso... Não tem outra opção. Não é exatamente o que derrubou para mim, mas... Vocês viram que azar o terresso há uma zorria... Não tem outra opção. Mas não dá contra o erro. Eu tenho que escolher a maquiagem daau. Eu tinha que escolher um brother por cima logo. Entendido! Isso acontece mesmo para você. É isso! sinking isso! Que eu aprendi Kun accommoduimana para você? Ataques imbloqueáveis que restringem os membros do grupo. Caso seu personagem fique restringido, ele não poderá agir. Troque rapidamente para outro personagem. Tem alguma coisa que você quer dizer? Uma maneira engraçada de pedir ajuda. Vamos lá. Ataquei essa de uma por uma vez! Ataquei essa de uma por uma vez! O que é isso? 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 O que? O que é isso? 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 Caramba! Vamos deixar essa coisa continuar nos empurrando? Eu não acho assim! Eu tenho isso! Você não pode chegar. Vamos fazer isso, mantê-la juntos. Sim, é meu! Certo com todas as barretas! Eu posso continuar, se eu posso chegar. Meu turno. Não há escape. Vamos lá. Menino que vai se determinar. Fome. Fale-me lá. Seja com isso. Estar com isso. Sim! Eu vou fazer isso. Só é hora de derrubar! Vamos lá! Caralho, eu sou o Barrette, que merda. Então, o que vamos fazer? Não se derrubar. Pegue cobre atrás do debris. Pegue cobre atrás do debris. Você tem isso! Agora, se derrubar! 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 Acredita! Tente isso! Eu acho que é o meu turno! Apenas o meu turno! Apenas o meu turno! Eu vejo isso! Então já pegue a coberta! Estranho agora, antes de que ele feche de novo! Não posso encontrar! Eu poderia continuar indo, se eu for curto! Isso vai ficar! Eu preciso! Não posso me curtir! Eu tenho isso! Sai! Tem que memorizar os padrões de atingos. Ei! Quem está fazendo aquela coisa de novo? Fina coberta e pegue a suma. Hã! Uma vez e outra e outra! E aí Now, get in there and do some damage That's why die here Bring it home Find an opening Oh, hey! O que você está fazendo agora? An auto-repair unit. Damn it. We gotta take it out quick or we're screwed. Oh, I am way ahead of you, Merk. Gotta time our attacks just right. Hold out until you spot it open. Need to do something about these wounds. Está abaixo! Passei a hell em mim! Você não tem que me dizer duas vezes! Deixe com isso! Eu não tenho nada! Isso vai ficar! E agora vai o outro! Você está indo para agora? Ei, você ainda está com você? Nós precisamos trazer a energia! E rapidamente! Precisa quando você... A bola! 20 minutos até a detonação. 2 minutos até a detonação. Ha! Você ouviu o que? Acabou como é feito! Vamos lá! Há que irá! Para lá! Agora é escapar! Aí, 650 pessoas assistindo, hein Valeu aí Virem Prime aí pra ajudar o canal, mano Concentra-se Concentra-se O que é isso? Nunca estava em dúvida O Barret já se mandou, mano Filha da puta Bora, Claudio, bora, Claudio Bora, Claudio, bora, Claudio Você tá bem? Do eu se vejo bem? Help a garota, por favor? A garota, por favor? Meu herói Ei, nós vamos ligar lá, por favor, olha a Jessi Come this way Essa route deve nos levar para Barret Provavelmente. Acho que eu vejo uma entrada. Vá! Não olhe para trás! Vamos, vamos, vamos! Estou caminhando no tempo! Desculpe e descuide! Você não ajuda-los! Desculpe, eu disse. Eu me mantenho a falar! Eu sinto que não falo! Tenha o seu caminho! Ainda estou bem! Fica tranquilo! Desculpe! 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 Eu tenho o seu comentário! Findos a forma de sair daqui! Mas então... Não se preocupe, eu vou ficar bem. Eu tenho a soldador com ele. Ex-soldier boy... Ex-soldier boy... Vamos ter tempo pra isso! O dia está chegando! Kool-Aid, 5 segundos atrás eu vou precisar. Aqui vamos. É isso. Vamos lá! Os outros estão em espera! Tem que sair do diabo aqui, ASAP! Ainda tem esse bicho de novo, mano. Fudeu! Você conseguiu isso, né? Quer mais? Tudo bem. Não se esqueça. Não se esqueça. Eu preciso de minha ajuda. O que é isso? Você está em problema agora? Aqui ele vem! Dê-lhes a ajuda! Minha turnê. Não se esqueça. Não se esqueça. Me chama de luta. Pessoal do diabo. Você não parece tão bom! Cuidado, meu irmão. Eu tô envelhecendo antes de ir. Garotando isso. Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá, vá! Fale um! Não se engança! Não se engança! Vá, vá! Vá! Vá, vá! Vá, vá! 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 Subi na escada igual a Dark Souls. O esquema de defesa é complicado você usar, sei lá, estou confundindo muito ainda. Eu tenho uma escada igual a Dark Souls. Não é o mesmo! Você pode ter o mesmo! Eu tenho uma escada igual a Dark Souls. Apenas-se! Nós nunca estamos jogando juntos! Quanto tempo não! Um vento aqui! Não se preocupe! Estou tentando começar algo! Isso pode ser meu coração! Estou muito focado! Aqui vem o outro! Não se preocupe! Estou tentando começar a lutar! Estou tentando começar a lutar! Não se preocupe! 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 Como você acha assim? Não se preocupe! Deixe-me! 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 Não é ruim. E aí 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 Imaginação mané reimaginação mané E aí 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 Você não tem muita coisa aqui, pessoal. Você pode andar? Se eu não pudesse, acredite-me, você será a primeira a saber. Eu vou tomar isso como um sim. Clowne! Ok, isso foi muito legal. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Caralho, animal, né, cara? Caralho, animal, mano. Zerei o game. Parece que nós conseguimos. Não é que esse base acaba ali. Não é que esse base acaba ali. Nós estamos no Sector 8? Isso seria apenas lá embaixo. Ok, então. Liga o caminho. Você tem. Caralho! Caralho, maluco. Sensacional, cara. Caralho, sensacional. Caralho, sensacional. Maravilhoso. Vai segurar o Shift aqui e vai passar por cima do Barretti, mano. Ah! 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 Eu senti essa em minhas corações. E ele continua indo. Nós precisamos sair desse lugar. Foi a densidade de Mako? A explosiva primária? O agente de bomba? Ei, nós podemos descobrir isso depois. Oh! Estou correndo em um piso aqui. Você pode refuelar na base. Da próxima vez eu tenho que trazer um pequeno pick-me-up. Quanto longe nós temos que ir? Não longe! Isso é quase tão bom de lugar que nenhum. Estou de volta então. Eu sete a bomba. Não tem necessidade. Não tem necessidade da seta. Ela está boa indo. Fira na construção! Você já disse essas ruas? Deixe isso ser uma leitura para qualquer coisa que está no meu caminho. Atenção, todos os cidadãos. Atenção, todos os cidadãos. Isso é um alerta do XINRA de operação de operação. Atenção, todos os cidadãos não identificaram uma bomba dentro do MAKO Reactor 1. Muitas explosões foram confirmadas, como os cidadãos. Em resposta, uma avaliação de desastres foi fechada em Sessores 1 e 8. Estruturas na área estão em alta risco de clout, gerando o todo o cidadão de desastres. Por isso, todos os cidadãos... Não, não pode. Isso não poderia ser nós, não é? Mas o que se fosse? O que está feito é feito. Merc está certo. Isso não é bonito, mas nós não podemos parar agora. Esse foi apenas o primeiro reator. E o planeta não vai ser seguro até que nós conseguiremos o resto. Sim, sempre sabíamos que isso ia ficar descoberto. E esse é apenas o começo. Muitas pessoas devem olhar para a maior imagem aqui. Nada de lutar para o mundo nunca foi won sem sacrifício. Mas você não pode estar chorando, eu sei que você está em dor, só como o planeta. Mas é tudo bem, porque eu estou aqui para você, para ajudar a tirar a carga de seus cidadãos. E aí, você está em dor. 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 Volte à base. Eu não preciso te dizer o que é isso, certo? Claro que não. É um material de cura. Você pode ter isso, por salvar minha vida. Só fazendo meu trabalho, nada mais. Sim, sim. O fato é, eu estou sorte que você estivesse lá. A sobrevivência pode ser uma questão de sorte ou de habilidade. E você não pode confiar em sorte. As palavras para viver. Sim, bem, obrigado. Você sabe como usar ela, certo? Você sabe o que eu era, certo? Vamos lá. Matérias e equipamentos desbloqueados. Agora você pode equipar a matéria em suas armas e armaduras. Tente equipar a matéria de cura na espada destruidora. Iniciar o tutorial. Vamos lá. Você pode equipar a matéria em armas e armaduras na seção matérias e equipamentos. Aperte o triângulo para equipar a matéria. Os espaços de cima são na sua arma e os de baixo são na armadura. Matéria de cura. Matéria foi equipada. A matéria equipada permite que você use novas magias e habilidades. Além de reforçar atributos. Encontre uma combinação ideal para sua estratégia de combate. Bom. É interessante aqui no sistema de matéria. Quando você tem uma matéria elemental. E você bota na arma tipo assim. Elemental mais fogo. Ele passa a dar dano de fogo, né? Pelo menos era assim se eu me lembro. Vamos ver como é que vai ser. Nesse, né? O menu ficou maneiro, né cara? Configurações de batalha. Informe de inimigos, magias, inventário, grupo. Manual. Sistema. Não está disponível. Ok. Eu só estava tentando ajudar. Oh, antes de esquecer. Aqui é um pouco de coisa extra para ser tão inteligente. Isso realmente foi o rato de uma vida. Bem, nos vemos no trem. Um. 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 Temos que chegar em casa! O que se os trens tenham parado? O Stamp vai nos salvar! Imagina isso no PC, como é que não vai ficar cara? É apenas um sonho, apenas um mal sonho. Múltiplas explosões foram confirmadas, como o que você precisa de ajuda. Vamos para a estaciona. Então, vamos tomar um trem para suas irmãs. ... na área, a uma camiseta de fluxo. Renda em um setor mais elevado. A evaporação imediata está em casa. Se você confirmar algum comportamento de trinta, e... Se ver... ... mostrante dois dias... ... ... ... ... Meu amigo, ela está se amando. Onde está ele? Onde está ele? Ele está se amando. Eu acredito que o área está em um grande lugar. Quando está a fazer? Tem que ter outro jeito. Clou, aqui! Olhe! Eu disse olhe! Olhe cuidado aqui. Isso pode colapso em qualquer momento. Se você quiser, você tem que usar essas pontes. Se você quer que일 que vá, você precisa usar essas pontes. Se você realmente quer ir para a estacionagem, deve sempre colap as pontes. Quer que você tenha cuidado com as pontes. Procente de traçar o caminho. Eu quero saber como é que vai ser a parte do mapa, mané. O que? Por que? O que? Os Silêncios estão mortos. As casas pegando fogo, ele vai lembrar de Nibelheim, quer ver? Caralho! Imaginação, mano. Imaginação, mano. Imaginação, mano. Imaginação, mano. O que diabos? 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 Oh, você não precisa lembrar de mim. Foi o momento de cantar nos tempos juntos, mas isso foi então, e isso é agora. Tenho um favor para perguntar. O planeta querido nosso querido morrer. Pelo menos, silêncio, doloroso. Você pode ver que o planeta morre? Cloud. Cloud. Were the planet to die, so many things would be lost. Your hometown, it burns so bright. The sound of her voice, bleeding from the despairing. A shiver of her flesh, yielding to cold steel. O que nos conecta juntos não seria mais, e eu seria louco para viver em um mundo. Por isso, eu tenho que pedir esse um favor. Não se preocupe, é uma coisa simples. Vá, Cloud. Vá, você tem que sair, você tem que viver. Você é um cara! Boa, Cloud. Muito bom. Beleza com essa maldade. Estou vendo coisas. Fumes de todo o Mako, talvez. Ok, você tem isso. Caralho, foda, né, cara. Caralho, mano. Só essa parte aqui já deu mais trabalho para fazer do que aquele jogo lá do Bleeding Edge. Eu só acho uma coisa, cara. Eles mantiveram os personagens muito igual ao que era, né, antigamente. Eu acho que eles podiam ter dado uma mudadinha no Sabarote. Né, podia ter colocado um ar mais sombrio no Sabarote, tá ligado? Porque ele ficou bem igual ao que ele era, igualzinho. Né, podiam ter botado ele mais... Mais assustador. Aquele cinto dele com aquela cintura fina não combina muito, né. Aquele cinto dele com aquela cintura fina não combina muito, né. Olha os populares. Os pares estão nos filmados. Seja muito, não é. Eu não poderia ter a colagem para a colagem. Eu não poderia ter a colagem para a colagem para a colagem para a colagem. Eu não poderia ter a colagem para o Sabarote. Não tem o que era. Minha família. Eles estão na estaciona. Claro, nós poderíamos tentar a colagem, mas... Ele é realmente para a estaciona? Isso é que a colagem para o Colagem para a colagem? Sim, porque nós não. Uma ordem de evacuación ha sido issued para os ocupantes de buildings e de la vicinity de la zona de la zona. Você está advogado de vaciar a área imediatamente. Você pode ver que isso tudo aqui é uma limitação. Eu não posso tirar isso. Muitos pais são todos. Não tem jeito nenhum. Poucos personagens na rua. Eu tenho que ir embora. É só ir. Eu preciso ver a minha esposa. Eu retiro. Este é um alerta do Centro de operação de Shinra. Uma ordem de evacuación ha sido issued para os ocupantes de la zona de la zona. Imagina se a versão do PC for uma versão definitiva. Igual a dos novos consoles. Seria doideira, né? Os aeroportos de evacuación han causado diversas flores. Muitas casas estão atrasadas. Ele não aceitou permanecer em casa. Por favor, deixe suas residências de uma vez. Eu repito. É, mas o original também era limitado, cara. Uma ordem de evacuación ha sido issued para o hospital de la zona 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 de la zona. Você é advogado para vaciar a área imediatamente. As explosões no reação causaram de fogo novos novos. Muitos casas estão a risco. Não é seguro de permanecer em casa. Por favor, deixe suas residências de uma vez. Eu repito. O Beispiel se entra em casa por cima Agora é preciso ser disto. Talvez levá-se as residências como uma vez. Eu repito. A gente está se tratando de recuperar. Mano, que massa. Que massa! Que merda que vocês fizeram, hein, Claudio? Uma operação de emergência de emergência. Uma ordem de evacuação foi lançada para os obstinamentos... Uma vez que você está na rua, você quer ir para a plaza com a fonte. A estaciona não é muito longe. Faça o que você quiser. Eu estou levando as crianças para a segurança. Não, ficamos juntos. Sim, juntos! Eu não quero ir sem você! Eu também! Eu estou ficando! Talvez um alerta sobre a emergência de emergência. Perfeição da emergência. Logo pra Bolsonaro, acima o Packard. A primeira ordem da aposta na rua, o aplicativo , o tipo de opção se derrubou a frente da sua vida. Caralho, doideira, mané... ... você jogar com o Claudio assim. Inscreva-se a naquele momento que depois de desistir Retro, procurar o abrir o botão SdP-4... Não, 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 tive para fotografar o botão SdP-4! Espera, deixa seu comentário. É só essas setas, mas essa do botão SdP-4 que eu não gostei, cara. A última vez a atraturapera. Rua Loveless Bem-vindo, Loveless Street Eu gostaria de ficar aqui, se puder Soldiers Olha a bota dela, mó botão, mó pezão Mãe tá maneiro, né? Você é demais para salvar ninguém Não é mesmo você Você está bem? Ei, você está bem? Eu estou bem Aqui, isso é para você Hum? Uma flor? Isso é certo, é um dono Você sabe, por assustar essas coisas Que as coisas? Não importa, pense em que é um memento É apenas minha sorte Eu ouvi isso, sabe? Quanto é? Caralho, meu filha, né? Caralho, isso é verdade, né? Quanto? Bem, isso depende do cliente. No seu caso... É na casa. Os amadores usaram quando eles se reuniram. Olha, estou envolvido em coisas. As coisas perversas. Oh, eu tenho certeza que você está. E assim? Então mantenha sua distância. Espera... Você acha que alguém está indo para você? É isso que você está trabalhando? Relaxa. Ninguém vai atacar você. Eu te prometo. Ei, o reator Amako acabou de ver. Você não deveria estar aqui tentando... Me ajuda! Me ajuda! O que são eles? Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Você está blindado? Você sabe? Você está certo. Me ajuda. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda bem! Me ajuda a você! Agora é a música da batalha, mané, caralhão, sensacional, merda, pô, você errou. Here it comes, going in, no holding pencil, see ya, not bad. That bastard couldn't have gotten far. Stay alert. I want to stick around here. I repeat, this is an alert on the Schindler Emergency Evacuation Center. An evacuation order has been issued to the opportunity building in the vicinity of the Sector 8 Expressway. You are advised to continue to carry on. There he is! You're not going anywhere! HQ, up, Sector 8 Unit 4. We have eyes on the target. We need backup. I repeat this. You know how to deal with this. That's all? Well, I think this is gone for sure. ** Wars miedo» ** heir matter through an operation of thetro. – The Ohio evacuation has been issued— A страшfятся will still use an проф peuvent not zijn… – …enstatement Recentē. Não, não... Soldados e caixas... Não, não, não... Soldados e caixas... Soldados e caixas... Você está claro para se envolver! Soldados e caixas... Estranho! 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 Põe na sua arma e vamos lá! O que é isso? O 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 Drão Agrô Contaborado! Carro a área forwards, seven hall, immediately! Are you inside? Get him! That's all I need to work. Do out of all Ogdash West, Sustent, or with the park in ihnen... Sustent! Is Mulho Um vaso de ferro. Estava inscrevendo. Não escutar as fãs de um barco de arrebatos que estão em seguida! Tive que levar para o que você está fazendo. Ficou. Nada a ver. Eu vejo ele! Vamos lá. Cara, o combate está bem maneiro, né? Só é confuso. Mas é maneiro. Jardim, o combate está em 100 área residente. Qual o arma está em um impacto? Todas as unidades. Eu sou o combate? Você está meu agora! Jardim, o combate está em 100 área residente. Ficou. Ficou. Não. O combate está em 100 área residente. Ficou. Não é ruim. Não é ruim. A avaliação será feita quando a caixa de caixa. Está em 100 área residente. Estou em volta. Estou em volta. Estou em volta. Estou movendo a interceptação. Estou bem. Estou bem. Vamos lá! Nos vemos! Isso é isso! É isso? Ele está aqui! 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 Enemies combatants! Você tem sido warned! Surrenderá-se a publicidade! Não come back! Não come back! Você tem que ir embora! Come and get... Come and get! Ele está em! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E agora! Vamos lá! Vamos lá! Eu não vou terminar isso. Isso não vai levar muito tempo. Vamos lá. Cadê o cara? Enfim! Nada a fazer. Vamos lá. A gente vai lá. A gente vai lá. Vamos lá. Vamos lá! Eu vou gostar disso! Eu vou gostar disso! Sabele! Não é só isso! E o cara... Vai, Claude! Caralho! Vai, Claude! Caralho! 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 Estou preparado, não é suficiente! Vámonos! Não há escape! Vamos! Tudo bem, vamos fazer isso. Atenção! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh, meu Deus. Eu sabia que não poderia ser tão ruim. Sem jeito. Ah... 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 Nós somos bons! Bom, as bombas detonaram 1, os membros perderam 0. E quer ter um prazer para um futuro mais brilhante. Pessoas! Abaixem suas vozes, hein? As pessoas estão ouvindo. Ah... Ah... Agora, pegue R&R. Você conseguiu. Só se prepare para a próxima missão, ok? Ah... 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 No 7º Céu... Você sabe onde Tifa funciona? Não se mantém esperando. Ela vai se preocupar. Ah... 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 Os caras souberam trabalhar com a nostalgia da galera Caralho Caralho Caralho, é sensacional Caralho 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 Eu ouvi a voz da Tiffa, da Tiffa não, da Aerith ali. Sim, eu estou com o meu bebê às 7h30. Ok, parece que é um plano. Eu estou livre amanhã, então vamos lá. Eu não tinha visto nada assim. Eu não tinha visto nada assim antes. Foi completamente loucura. A segurança estava fora, a força estava olhada. Eu tinha visto alguns helicópteros. Isso parece que uma canela gigante, a luz da todo o céu. Todo o fogo se arrastou como montanhas. Você não podia ir de onde. Mako é o sangue do planeta? O que é isso? Sabe-se, Eko-warriores com seus pôsteres malos. Eu os coloco, e eles estão de volta dentro de uma hora. Como eu não tenho nada melhor para fazer. Eu quero dizer, olha só esse trabalho de ferro. Você está tentando dizer que isso não é progressão? O que? Você está bem, amigo? Ah... Mako Junkie, hein? Figures. Você de novo? O que? Caralho, o Cloud é perigosíssimo, mano. Cheio de problema mental. Interessante que eles colocaram... É... Essa parte da população também, né? Não é todo mundo que concorda... Com... Que a empresa esteja sugando... A energia do planeta, né? A galera quer o progresso. É... Esse maluco, por exemplo, aqui. É o típico pobre de direita, né? Bolsonvito 2018. Né? Que está... No meio da parada toda fugida. Ele está falando... É isso aí mesmo. É o Paulo Guedes. Põe a economia, mano. Conservadorismo. Temido conservadorismo. Temido conservadorismo. Temido. Aliás, Leozinho da Central já começou a falar sobre esse jogo? E já Savage heaven Caralho Muito foda, essa parte no jogo original é muito foda, cara Essa música da Tifa é sensacional Pra mim a melhor música é a da Tifa, mano Cara, olha o que esses caras fizeram, mano A Tifa ali, mané, que doideira A Marlene Marlene Daddy, você está em casa Isso é verdade, Angel, eu sou Você é uma boa garota Sim, eu estou com a Tifa Oh, você fez, você? Bem, bem Você conseguiu Onde você conseguiu isso? Eu não me lembro a última vez que eu vi uma real Eu não me lembro Como caralho Quando você se tornou tão pensado? Um cara pode mudar Há cinco anos Eu preciso falar com o Barret Certo, come in Caralho, maluco Ficou muito foda Caralho, maluco Que doideira, cara Eu preciso falar com o Barret Eu preciso falar com o Barret Não há responsabilidade para o ataque Mas as empresas da Tifa sempre necessitem Para identificar aqueles envolvidos Se você tem alguma informação A identidade dos perpétor Por favor, contacte com o Barret Ou o Barret Você pode manter a companhia de Marlene até que eu estou terminada com isso? Eu? Sim, você! Sim, sim, seu dinheiro. Pregue a Tifa, ela se interessa de tudo. Ah... Ei! O que você acha que você está fazendo? Meus filhos da minha filha assim? Papai diz que nunca falem com estrangeiros. Isso é verdade, amor. Eu digo isso. Que uma boa garota que você lembra as leções de papai. Você sabe o que mais bonitas fazem? Elas vão para a casa no tempo. Vamos! Mas eu não estou cansada. Eu quero falar mais um pouco, papai. Tudo bem, mas apenas uma vez. Então, o que eu posso te comprar? Minha dinheiro. Eu ainda estou esperando. Ah... Certo. Ah, ela até mudou a música, mano. Falou da grana do maluco que não está ali. Você quer ir para o planeta? Claro. Deixe isso ser uma leção para você. Eu vou assustar ela de novo. Toilet. Use o Jukebox para ouvir músicas favoritas. Colete discos para aumentar sua coleção do Jukebox. Eles estão espalhados pela cidade e são indicados por um ícone de música. Você obteve o tema da Tifa. Maneiro, né? Vamos parar. Porque agora o clima está tenso. Antes de chegarmos para o dinheiro, há um apartamento vazio em um lugar justo na rua. Não tem nada de fome, mas... Eu pensei que você poderia ficar lá para agora. A senhora é um amigo grande da tifa, então você não precisaria pagar a renda. Está bom? Claro. Obrigado. E aí, segui-me. Como foi na mesa? Foi... caótico. Desculpa por te levar em tudo isso. Foi mal para mim colocar você em perigão assim. Eu prometo que não vou fazer isso de novo. Perigão é parte do trabalho. Não se preocupe sobre mim. Eu vou tentar não. É um cara incrível. Eu sempre tenho que me ajudar a ficar no chimbra. Hum. Não bem. De nada. Então... Você se torna bem com todos? Não só que eu puder, todas as coisas consideradas. Talvez não é suficiente para eles. Boa. Você me fez preocupar. Você não é exatamente uma pessoa. Eu lhe daria isso. Rato borrachudo, né? A Tiff é safadona. Ela usa uma calça. Aí quando chega a gente tem que tampar, ela tira a calça. Era como uma zona de guerra. A notícia é apenas uma peça de boca do Shinra. Eles espalharam o que é que Shinra nos dizem. Então... Não foi tão ruim? Foi. Oh, certo. E aqui nós estamos. Boa velho Stargazer Heights. Você está no segundo chão. A sala 201 aqui é onde eu dormo. Não tenho tempo para mais nada, o que com o 7º Céu e tudo. Não tem tempo para decorar. Ah, então a Tiff mora aqui. Caralho, zoaram. É a textura. É, é o poderoso, né, cara? É o poderoso. É o poderoso. Não se preocupe. Eu já disse a senhora sobre você. Você disse? Sim. Oh! Quer dizer, eu disse que eu tinha um amigo e procurando um lugar para ficar. Isso é muito? Não. É tudo bem. E essa? Essa é... Ah... Não, sabe? É muito tarde. Eu te apresentarei amanhã. Ok, Tiffa. O que você está fazendo? Você nunca encontrou essa pessoa. Fora. Porque algumas as coisas são as pessoas. Não, não, não. Não, não. Não, não! Não, não. Não, não. Não, não. É um pouco feio, mas deve ser suficiente para você passar a noite. Se você quiser qualquer outra coisa, sempre podemos conseguir. Há uma coisa, meu dinheiro. Vocês me ganham dois mil, lembra? Sim, e nós gostamos de se arrumar, especialmente se esse foi o seu primeiro trabalho para nós, mas... Isso é tudo? Desculpe, nós passamos o resto preparando para a missão, isso é realmente tudo. Mas não por tempo, eu coloco dinheiro para filtros amanhã, então eu posso pagar você depois. E você certeza disso? Claro, claro que você ajuda, isso é. Espera, então eu teria que pagar você também. Não importa. Não, dois mil é suficiente. É o que nós concordamos, então... Esse será o preço. Com o que você me deu, isso resta de 1500. Você é o melhor! Não importa. Eu te vejo mais tarde na barra, então. Obrigado de novo por tudo. Sente forte. Eu acho que é hora de introdução. Caralho, que porra é essa? Caralho, que porra é essa? Caralho, a espada dele tá animal, né cara? O maluco dorme de espada Porra, é uma foda, né? A Square é uma pica, né, cara? Eu não sei se a culpa é da Square ou é do Poderoso, né? Vamos, Chocobo Tem que ver se no Pro é assim, né? Acorda, Tifa, cara Eu sei que é isso que você quer, Cloud Não E aí, você está bem lá? Caralho Chegando Chegando Caralho O que você está fazendo com Marco? Isso é o apartamento dele Ele tem algumas problemas, mas ele não é um cara ruim A senhora me pediu para ver com ele agora e então Para garantir que ele está bem Posso perguntar para você fazer o mesmo? Claro Será que ele estava sonhando? Ou aconteceu mesmo? É, os caras não botaram a textura mesmo não Pô, cara, eu queria muito tirar esse negócio da tela Será que dá? Cara, DLC, mano Jogabilidade Dificuldade Memorizar Esquecer Memorizar Guia de combate Câmera e controle Colocação de água Colocação de água Declivo Descanso Resposta Controle Vental Resão da câmera Avação Tramor de tela Não tem, né, cara Não tem, né O que é DLC, cara? Invoque um Chicobo Ele corre para lá e para cá dançando Lançando magias elementais Cloud Strife Caralho de manhã, mano Bom, agora, você deve ser Cloud Eu sou Marl, sua lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã Você é de cima do alto? Eu já estive com você Eu acredito Não importa Todas as coisas viram com todas as razões Se você precisar de um bom Eu lhe dou minha Pode ser sobre tudo Até Tifa O que é você? A grande-dia que eu nunca tive E se você lhe escutou Eu vou pegar ela 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 Você ouve? Eu vou pegar ela Eu vou pegar ela Agora, você é melhor Você é melhor Deixe uma mudança Para a 7ª Ela tem um início Deixe-se E depois Deixe-se Caralho, galera Olha Caralho, até agora Os caras estão de parabéns Caralho, os caras estão de parabéns Sério mesmo, maluco Caralho Os caras não fizeram mais Por limitação, cara Limitação do poderoso Do poderosinho, né No caso Por isso que Essa aqui é a foda De você manter Retrocompatibilidade Né Porque os jogos Do PS5 Pelo menos Boa parte deles Vão ter que rodar no PS4 Né E nego às vezes Acha que Ah, retrocompatibilidade É uma boa coisa E na verdade não é Né É o que acontece No caso Dos Dos PCs Né Cara Dessas instrução X86 Velha Pra caralho Né Com um monte de instrução Que não Usa Mais E a parada não evolui Porque tem que manter Compatibilidade com o software legado Vamos pelo outro lado Caralho É maluco Eu queria ter um PS4 Pro Cara Eu quero PS4 Pro Cara Para dar o nosso caminho Para a vida Não haverá um caminho Para ninguém Se nós matámos Uma planta É maluco Essa Lã-lã-lã-lã-lã Ela sempre Está procurando Para as mulheres A 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 Buscando Buscando Por candidatos Comerciário Caralho É gordão Chief Mó fofoqueiro Mané Tá falando De Claude Pra geral Essa É a rua Por trás É o Bolívar Ele está Correndo Com monstros Cuidado Para que Não saibam Veja isso. Esse é enorme. O que ele vende de novo? É isso quem o Wedge mencionou? O mercador? Se procurando candidatos. As treines não começam a mover de novo. Eu vou ter uma comida e outros tipos para ir ao redor. Por que ele vai? Veja a gente aqui para manter a arco. Se qualquer coisa que você possa ficar longe... Deixando-se em cima... Deixando-se em cima... Deixando-se em cima... Deixando-se em cima... Olha cara, que zoada a textura... Não é pena né cara... Porra, eu não... Eu não me... Eu não iria me opor Se esses caras tivessem cancelado o jogo Falado só no 5 Com SSD Não iria me opor não, cara Não iria me opor não Imagina como é que não seria, cara Que isso, cara Os caras recriaram a parada toda Olha lá as crianças brincando O som das crianças brincando na rua Como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se espantasse o mal Um chá pra curar essa azia Um bom chá pra curar essa azia Todas as ciências De baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas nuvens da rotina Pra gente ver Por entre os prédios e nós Pra gente ver O que sobrou do céu Well, 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 well Well, 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 well Cara, os caras tiveram um trabalho de deixar você explorar a parada, cara. Né? Os caras podiam botar tipo um corredor assim que você vai pra onde você quer e acabou, né? Mas os caras deixaram você olhar qualquer... todos os cantos, cara. Olha o gato. Meão! Né? Os caras deixaram você olhar todos os cantos, cara. A exploração fake. Pô, tu queria o quê? Que ele entrasse na casa dos outros? Oh, a sua amizade me leva a minhas peças. Mas o seu nariz faz o meu nariz correr. Mas é assim... Há esse outro cara na guarda que é como um gênios cat-whisperador aqui. Eu gostaria de conversar com os dois caras. Ela não enviou dinheiro de volta ao regular? E então ela vai entrar em uma das caras de mercado brilhante. Eu não vou deixar você dormir uma brilhante amanhã. A sua brilhante me levanta toda noite. E tipo assim, não sei se vocês estão percebendo, mas os diálogos... São todos diferentes, cara. Então, é isso aí. O que é que eles estão vendo? É isso aí? O que é que eles estão fazendo? Ah, o que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? É isso aí. por tanto que ele nos compreende. Eu acho que os trens fossem isso. Você nunca sabe, o Sector Aplates pode ter que tomar refugio aqui. Se isso acontecer, eu não tenho certeza de que todos iríamos conseguir. Se o planeta é um ser vivo, nós devemos aprender mais sobre ele. Você é sério? O que? Você acha que é uma esposa ou algo? Você acha que o nosso planeta está fã? Atenção! 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 Apenas! O que está preparado? Eu entendi que era Avalanche que bombou o reator. Eu sei que essa bomba me enganou com algo fosso. Caralho, ainda bem que vocês não podem ver minha cara. Se o planeta é um ser vivo, nós devemos aprender mais sobre ele. Você é sério? O que? Você acha que é uma espécie de sucesso ou algo? Eu não tenho nenhum. Esses YouTube de sucesso são todos iguais. Eu me sinto muito desculpa por todas as pessoas que não conseguem trabalhar. Eu não tenho nenhum. Você não pode escutar para sempre, Avalanche. Você está indo para baixo. Então, Avalanche, minha irmã, na placa, veio para visitar-me. Eu não tenho nenhum. Você não pode escutar para sempre, Avalanche. Eu espero que ele esteja bem. Eu espero que ele esteja bem. Eu espero que ele esteja bem. Obrigado. Amém, tudo bem! Ele vai ser uma foda, né. A Tifa então, coitada! Bom dia. 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 Como você quer? Negocios sabe. Nesse caso, tenho uma sugestão. Quer ouvir? Se você é sério sobre se tornar um mercador, então você vai precisar começar a fazer conexões. Não é o que você sabe, mas quem você sabe, sabe? Uma outra leitura para a vida na terra? Sim. A conexão te dá emprego, emprego te construa um treinador, e mais treinador te dá mais conexões. Como eu começo? Hum... Por que não ajudar o escritório? São principalmente voluntários, mas você vai conseguir conhecê-los. Sim, ok. Não vi ninguém no ofício, então vamos para cima. Hã? Eu não tenho nada para uma puta punk como você! Não te daria uma magia, seu merda. Não tem melhor maneira de manter você e sua família segura, que com uma arma de sua própria. Venha e veja a nossa seleção. Falta com o nosso amigo amigo para encontrar a perfeita para você e suas necessidades. Não tem melhor maneira de manter você e sua família segura, que com uma arma de sua própria. Venha e veja a nossa seleção. A perfeita é a perfeita para você e sua família segura. A perfeita é a perfeita é a perfeita para você e sua família. Eu vou continuar lá na primeira vez amanhã. Não é só você não vai. Ah, o pessoal está aqui. Não sei que você estava segurando o porto. Cloud's a great fighter, but only we know that. If no one knows him, no one will hire him. Thought if he joined the Watch, he could get his name out there. That would work for everybody. Truth be told, we could really use your help. We can't pay you and kill, but we'll work something out. For example... Aha, what about your sword? I could mod it for you. No thanks. It's fine just the way it is. What, you some kind of purist? Listen, I know I'd never pass up a chance to improve my skill. Come on, at least let me show you how it's done. You can improve your armor and block your ability in the Session Melhoria de Armas. Aperte X. First, choose the character that you want to improve your armor. Beleza, aperte X. Go ahead and select Cloud's. The number on the right side of each armor is the maximum value of the pH. This value increases when the person gets to level. In the seguida, you choose the armor that you want to improve your armor. Aperte X. And select the number on the right side of each armor. The number on the right side of each armor is the maximum value of the pH. And the amount of pH that you can spend. And select the number on the right side of each armor. Avança contra o inimigo. Vamos lá. Caralho. Cacete. Aprimore suas armas e desbloqueie habilidades. As habilidades de armas são desbloqueadas com o uso de pH. Cada arma tem uma própria quantidade de alocada de pH. Use para selecionar e desbloquear habilidades. Caralho. Que doideira é essa? Vamos lá. Mais 5 de dano em ataque potente no modo de justiceiro. Aumenta o ataque físico. Máximo de PV. Aumenta o ataque mágico. Esse aqui. E esse aqui é no modo de justiceiro, né? Esse aqui. Para automatizar a alocação de pH, selecione uma arma e aperte triângulo. Para fazer alterações ao ajuste de menos de 10 armas. Escolha a opção mais adequada para sua estratégia de combate. De bloquear a habilidade de trazer mais efeitos positivos. Como um reforço de atributos e armas. E mais espaços de matéria. Quando o personagem sobe de nível. É o máximo de pH da arma que cada um meta. Essa arma também sobe de nível. Dando acesso a habilidades. Esse aqui é o tutorial. Bom, no original. O Claude tem outras armas, né? Não são só as mesmas armas de sempre. Não é só essa arma, é troca de arma. Vamos ver como é que eles vão fazer isso no jogo, né? Tudo pronto. Não é necessário dizer, você vai ter que prová-lo para apreciar a diferença. Obrigado. Na verdade, eu sei. Eu sei que essas armas são melhor que todo mundo. Eu sei que essas armas são melhor que todo mundo. Você não pode fazer isso. Puxa-lo para o limite. Puxa-lo. Puxa-lo. Eu sei. 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 O que é que um soldado parece ser em ação? Isso é só uma arma. Eu acredito. Vamos continuar com isso. Pegue o lead. O Matiff é excelente em combates à curta distância. Ela faz o uso de combos e pode causar muito dano. Aperte o quadrado para executar um ataque normal. Ou segure para lançar uma pancada poderosa. Poder imensurável pode ser usado para incrementar sua habilidade exclusiva. Além de aumentar o número de ataques que podem ser desencadeados em sequência. Eu tenho isto! Fiquei! 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 Você está bem com isso? Você também. É um pouco surpreendente. Bem, eu estive aqui há cinco anos agora. Se você não se procura por você, ninguém mais vai. Por favor, essa vai estar no teste. Essa é uma leitura? Tem que aprender se você vai ficar em casa. Ok, vamos terminar isso. Mesmo por uma definição de imagem boa. 64 foi ele. O jogo japonês é quase sempre mal otimizado. Verdade. Virem Prime aí, mané. Caralho, ninguém virou Prime quase, mané. Hoje. Vacila, mano. Seiscentas pessoas aí com o Prime escondido. Aí, Prime. É só pedir que os Prime aparecem, mané. Os cara ficam todos escondidos, mané. E aí, quando você vai pegar o Prime, eu vou pegar o Prime. E aí? O que é isso? Bom, vamos começar! O que é isso? 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 Para acessar técnicas mais avançadas, você deve usar o poder imensurável para aumentar o nível energético. No nível 2, você executará onipotência no nível 3, ascensão e queda. Ao executar uma técnica avançada, sua energia reduzirá em um nível. Há um dano adicional. . Ia não tem alguém! Tudo bem, acho que seria o último deles. Você nunca vai ficar fora de tempo. Claro que não, mesmo assim, as pessoas serão agradecidos por a paz e a quietura no meio tempo. Um ganho é um ganho, sabe? Claro. Confira-me, isso vai fazer maravilhosos para o seu reto. Certo, vamos ver com Biggs e Wedge. Ah, não falei que ia ter uma matéria de gelo em algum lugar? Vamos ver se eu consigo... Matérias e equipamentos. Cloud, brancelete ou luva de couro? Luva de couro. Equipar uma matéria. Matéria de chacra. Permite que recupere PV e cure veneno. Ah, e tem mais Prime escondido aí, não? Vamos ter que renovar o Prime aí, mano. Se não o streamer, se fode. Teve outro, eu não perdi. Se não o streamer, se fode, mano. Se não o streamer, se fode, mano. Esse pedaço é gigantesco. O que ele já viu na direção de vida? Se procurando candidatos. Ah, já que os caras estavam... Que, né? Ali, um monstro jogando! Ok. Temos novos números para os monstros jogando este mês. Veja-os! Você ouviu que alguém saiu de todos os monstros? Já está aqui? Temos todos os últimos, também. Agora o slum deve estar seguro. Vocês são máquinas! Bom trabalho. Se você é, eu não sei o que é muito bom sobre você. Então, eu ouvi. Eu tenho que perguntar, mas... O que você disse a eles? Está tudo bem. O que você tem que fazer é manter o bom trabalho. Isso vai pagar mais rápido, eu prometo. Como é a espada, por exemplo? Bom. Fico feliz de ouvir. Parece que é o perfil para você. Sim. Sim. Nós passamos muito... Você está bem? Eu estou bem. Estou precisando perguntar... Depois de sair da cidade... É uma história longa. Eu tenho tempo. Por que você não me diga tudo sobre isso, enquanto tentamos arrumar mais trabalho para você? Isso parece ótimo! Eu também vim! Não, não. Não, não. Não, não. Você também. Desculpa. Talvez a próxima vez. Pensar sobre isso por um segundo. Eles não nos vêem em anos. Você seria uma terceira roda. Ei, antes de voltarmos para isso... Por que você não vai ver as armas? Sem necessidade. Vamos lá. Os caras provavelmente ouviram tudo sobre você agora. Talvez você melhor. Eu não sei sobre isso. Você ouviu que alguém saiu de todos os monstros no Strap Boulevard? Não! Isso deveria ser eu! Você sabe... Tem uma caixa na caixa de caixa de caixa. Você provavelmente deve ter essa caixa. Tem um monstro! É o novo prédio! Tem um novo número para um monstro que joga este mês. Veja! Uma auto-espada. Espere. Eu ouvi que existe um monstro que vai pegar qualquer monstro. Você é o homem? A palavra é rápida por aqui. O que eu sou? Não. Desculpe antes. Eu fico ansioso quando o negócio é lento. O cara do seu trabalho precisa de armas, não é? Por que não tenta esse tipo para o tamanho? O seu na casa. O cara do seu. O cara do seu, Ruck, e o meu armas é uma boa adverteção. Pensar sobre isso. Ok. Ou se você quiser olhar para outra coisa... Só para olhar. O cara do seu armadilho... Não está muito bom. O cara do seu. O cara do seu. Mas o cara do seu. Se você quiser... Muito pra olhar. O cara do seu. Eu não sei. Será que muda o boneco? Acho difícil pra caralho mudar Não seja um estranho! Agora você pode adquirir a habilidade de armas. Quando conseguir a proficiência máxima e uma habilidade de uma arma, essa habilidade se torna sua. E você pode usar ela mesmo se trocar de arma. A habilidade da espada destruidora está com proficiência máxima desde o início. Bom... Então, já no início a gente já troca de arma. Matéria esquiva mortal. Aumenta a potência dos efeitos. Esquiva mortal. Vamos deixar isso aqui. A gente vê depois. O bracelete... O bracelete tem um espaço. É, então eles não se apegaram mesmo não. Pra mim eles iam se apegar a espada. Feiona essa. A outra é mais legal. Um bracelete. Um bracelete. Da duas é mais legal. Tá aqui agora, tá? Jaguar melhor. E também, mas vouichen. É porque todo lugar que você vê o Claude, ela é emblemática, né? Mas ela faz parte da história, é uma parte que é um ponto-chave, entendeu? Pô, cara, o jogo tá interessante, tá maneiro. Eu quero dar uma garota de mão. Eu quero dar uma garota de mão. Eu quero dar uma garota de alguém de mim. Esse é Claude. Ele é um Merc. Ele é um Merc. Você não diz? Nós sempre procuramos para lutar de lutas para nos lidar com as grandes criaturas. Eu vou fazer qualquer coisa, por certo preço, isso é. Experiençado e caro, hein? Se é um desafio que você quer, eu tenho alguns bons bons. Os seus clientes podem te enviar em detalhes, prove-se com esses trabalhos e eu vou ver se eu posso encontrar mais. Obrigado. Candidate detected. Performing physical analysis. Sizable weapon. Excellent cardiovascular health and impressive lung capacity. Perfectly balanced muscle and bone structure. An optimal candidate. My name is Chadley. I'm an intern for Shinra's research and development division. I hope you'll be interested in helping me with my research. Please accept this as a down payment. I would like you to set that assessed materia in your equipment and use it to gather intelligence in battle. This data will help me to develop new types of materia. I'm not interested in working for Shinra. You should know that I work actively to undermine Shinra's efforts. I'm sure you of all people can appreciate the tremendous power of materia, as well as how it might be wielded against your corporate enemies. And if you later decide that I am not worthy of your trust, you can do what you do best. I will hold you to that. Excellent! Then we shall work together so long as you deem fit. Once you've completed your task, please return and report to me. When you complete missions of combat 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 Analisador de combate E o mapa, né? Para ver o mapa completo de MIGH Relatório de Shadley Amigos perdidos Infestação de ratos Vamos ver o que é esse amigos perdidos Rastrear missão Mostrar Vamos ver Fale combat Eu ouço que você vende espadas Eu não quero me apresentar Eu ia ficar com o maior nervoso se eu fosse o Cloud Dessa espada ficar arrastando no chão Where's Bat? Bat Será que está lá em cima? Ela pode estar com as crianças ali, né? Vamos ver Eu acho que alguém fugiu de todos os monstres Estão mor PREP A gente pega os monstres Por de no lado Ele é um monstres 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 Não, será que ela é estranha? Não, 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 não... Não viu? Ok, eu estava esperando que ela me ajudasse encontrar meus amigos. Eu conheço alguém que pode te ajudar. Esse cara aqui. Sério? Ok, deixa eu te contar sobre eles. Eles têm braços e braços, e eles são um pouco cabelo. Eles gostam de lugares onde há comida. E as pessoas bonitas dão eles truqueza quando eles se acham. E pequenos espaços. Oh, sim! E eles são todos os gatos. Estou procurando os gatos. Eles são amigáveis, então se você liga, eles vão vir. Todos os três deles. Vem os meus amigos, por favor! Eles amam lugares caídos. Como o caminho para a estaciona. Muitas pessoas pararam de brincar com eles lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu santo que todos os trabalhos da borda são todos os comércios. Não importa se quão quão eu trabalho, ainda tenho uma faixa. E tantos rapazes eu tenho que me ajudar. Eu tenho muitas fr Morta em casa. Um monte deヒã, no meu marco. São esses. O que é isso? Há muitos cachorros ficando perto da sala de alcançamento. Você sabe o lugar. É o lugar com todas as casas ao redor? Isso é um lugar que eu acho. Eu disse que os cachorros não vão passar. Ele não te mostra onde tem não, né? Ele não te mostra onde está a missão, né? Ai, caralho, minhas pernas estão doendo. Eu vou ouvir um gato. Eu vou ouvir um gato. Quem é você, cara? Olá, olá! Oh, o que temos aqui? Eu acho que você é aquele mercador que eu já ouviu muito sobre. Você não está aqui para comprar, né? As pessoas estavam certas. Você parece que você pode lidar. Então alguns drakes se tornaram em casa na fábrica de Tallagher. Não pode ter esse tipo de problemas aqui. Eu vou fazer isso. Os meus reguladores vão fazer o que fazer para pegar suas mãos na fábrica. E se eles correram para aqueles drakes, eles poderão se machucar. Eu vou fazer isso. Muito obrigado, senhor. Vamos lá para a fábrica de Tallagher e conversa com Narjan. Ele é o guardador que guarda a entrada. Boa sorte. Eu estou contando com você, meu amigo. Ah, então você vai coletando as missões, né? Não é normal, né? Ah, esse aqui é o da fábrica, né? Não. Não. Eu ouvi o gato ali. Você sabe, muitos doutores dizem que a fábrica está na rua Colvore, então você não pode ir. Ah, isso foi definitivamente um gato. Eu me pergunto se é um dos Betis. No setor 3. Se não, ele não pode ir. Não pegue seus olhos. Eles não vão nos fazer um favor. Eu sinto que eu não vou. Ele tem que estar em algum lugar. Você vai nos despedir com o que você está cozinhando hoje? Quando está uma barra aberta para o negócio? Eu vou morrer com fome. Então, o 7º Heaven vai ser aberto hoje, certo? Você é um 7º Heaven regular? Você não parece assim. A música do Chocobo, mano. Vem, cara. Veja, veja. Essa música é bem bonita, não é? Você gostou? Você sentiu? Tenha um café. Vem. 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 Glou o céu. Vem. Vem! Vejo-o! Vem,我想ar, Tia... De como dizer... Precisa colocar pe��as de sons de fogo. Então, isto é o único sânico do Avalanche. Eu ainda não tenho. Lá, lugрал. Opa! Você ouviu isso agora? Eu acho que você seria capaz de se acertar. Eu não sei. Eu gostaria. Muito bom. Obrigado. Se o planeta é um ser vivo... Euwh... Claro que assim, eu vou abrir. Tem moços... No taken. Eu.. Eu vim para você, no... Tentou aberto. Eles... ...a a resposta que cometem o mercado. Caralho! É grande pra caralho... O lugar,merce corpo... Você parece que você tem a conexão de Topside. Eu não quero que os trens virem. Eu quero que você esteja aqui. Eu estou aqui, mas como vamos comer? Quando o tren vai vir? Por que todos os trens virem aqui? Marque minhas palavras, Avalanche. Você vai pagar por seu crime. Eu não sei se o... Se o bicho está voltando para a menina. Ou se eu não estou conseguindo pegar ele. Ou se eu não estou conseguindo pegar ele. Ei, você quer pegar um pato? Eu sei que você vai pegar. Eles descobriram que você bombou o reator. Se você pensar nisso, o reator está caindo. Não. Eu já vi esse posto. O que é que você está fazendo? Eu tenho pressionado para a menina. Eles me importam de tudo. Se o planeta é um ser humano. Eu acho que... Eles foram segredos. O seu askência. Isso é para você. O seu guerreiro está gravando para o projeto. A planificação do outro foi fechado. Só podemos seguir. Precisa de tudo o que é Teto. Leve esse tipo a deang,, você é ondulado. Ele mesmo nessunos. Após. Vamos ver se ela vai falar alguma coisa. Eles amam lugares escondidos, como a rua para a estaciona. Muitas pessoas pararam de brincar com elas lá. Eles vão também ir onde há comida livre. Marlene diz que ela sempre lhe dá alguns snacks quando vão para o 7º Hefe. Bom, então tem que ter um lanchinho para dar para o gato. Será que lá no 7º Hefe não tem? E aí, o que você está fazendo lá? Vamos lá! Vamos lá! Você sabe, as estacionas de item já estão em alta qualidade. Eu já conversava com aquele cara um pouco de tempo. Parece que é uma verdadeira assa. Você é realmente bem legal. Não dá nenhuma explicação, não. De como é que você tem que fazer para resolver a quest. Ai, caralho! Tô todo dolorido já, mano. Galera, eu vou meter o pé, mano. Ai, caralho, meu pescoço. Ai, caralho. São três gatos. Já vai dormir, velho? Vira Prime aí, bobão. Se ele gostasse de dinheiro... Tanto assim ele tinha jogado o quê? Os jogos que são... Que dão mais audiência para ele. Ai... Bota, você ainda recomenda o quê? Perdi. Fala da Nazoca. Bom, galera. Eu vou meter o pé. Vou salvar aqui. Caralho, não tinha nenhum save ainda, mano. Seus poderoso trava. Eu nunca jogava. Eu nunca joguei Final Fantasy. Eu mais lembro da época, no ensino médio, tinha um moleque que... Jogava o game no PSP. Lariborger. Lariborger. Bota, percebi que eles... Não removeram nenhuma cena do clássico. Só mudaram... E acrescentaram. Rádio no Iago. Você ainda recomenda comprar a Key na GVG Mall? Então... Cara, eles patrocinam o canal, né? Mas eu não sei se com essa alta do dólar vale a pena, né? Galera, eu vou ficar por aqui. Eu não comi nada ainda. São uma hora da manhã já. Valeu aí quem acompanhou. As lives. Um grande abraço a todos. E até a... Próxima.